Se já acompanhas o meu canal há algum tempo, sabes que a maior parte das coisas que aqui se publicam são orientadas a tecido. E nesse âmbito, eu comprei uma Artail para, quando não me apetece ou andar com a e-bike, ou quando a e-bike tem problemas, ter uma bicicleta suplente. E esta aqui é a Mondraker Vantage RR, com 140mm de curso à frente, um dropper post, travões de 4 pistões com discos de 200mm e rodas sem H, esta Artail é a máquina perfeita para enfrentar qualquer tipo de descida que eu mate. A razão pela qual eu escolhi esta bicicleta foi porque eu precisava de uma outra, porque a minha e-bike teve um motor que foi para garantia e estas coisas acabam por demorar um bocadinho mais, e precisava de uma bike que conseguisse fazer de tudo. Ora esta sobe, esta desce, esta anda à direita, faz tudo e não tem tantos custos como uma bicicleta de suspensão total, porque tem menos uma suspensão, e acaba por ser também um bocadinho mais leve. Deixem-me que vos diga que para uma Artail esta bicicleta tem umas capacidades tanto para descer, como depois para subir e rolar, muito boas, e aliás é isso, como tem um pneu com perfil mais largo e umas rodas com 40mm nos aros, acaba por dar um suporte muito bom em relação a grandes pancadas, tropos e saltos e assim. O importante na escolha de uma bicicleta é o que pretendemos alcançar com a mesma. No meu caso, eu queria que fosse uma capaz de descer e travar com alguma segurança, e por isso, valorizei ter uma boa suspensão, bons travões e boas rodas para aguentar com as pancadas, no entanto, não acho necessário ter um quadro em carbono, nem 12 velocidades, nem ter uma cassete com um milhão de dentes, 10 velocidades funcionam perfeitamente bem, quadro alumínio é super fiável e 46 dentes por 30 é mais do que suficiente para o que farei com esta bicicleta, não obstante, esta não dá a mesma confiança que a minha Santa Cruz, nem foi para isso que eu a comprei, mas preocupa que eu paguei por ela, ou seja, 900 euros, acho que é uma bicicleta que me vai durar bastante tempo, com componentes bastante boas e o segredo aqui é saber identificar o que queremos alcançar com as bicicletas para fazer um bom negócio. Tchau! 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 Tchau!